Olá, boa noite, sejam todos muito Bem-vindos, você que nos acompanha aqui no JR23 está no ar Mais uma edição do nosso programa Trazendo sempre as informações do dia a dia Para você que está sempre ligado na tela da TV Que mostra você com muita alegria, com muita satisfação A gente começa mais uma edição do programa de hoje Trazendo aquilo que é destaque não só em Franca e na região Como você está vendo aí na nossa tarde Mas também os principais destaques que acontecem pelo Brasil e o mundo Já joga as imagens na tela, nós temos aí um alerta que vem sendo feito E importante também pela Santa Casa de Franca Criminosos que usam o nome da instituição Tentam contatos com pacientes, inclusive pedem dinheiro Tentam enganar as pessoas usando o nome da instituição O alerta é importante também para você que nos acompanha no JR23 Tem que ficar atento Um outro assunto que a gente fala também no JR23 Com relação a outro tipo de golpe Só que agora os cartórios em todo o Brasil lançam uma nova ferramenta Que pode ajudar tanto a empresa como também o cidadão comum A evitar cair em golpe e também em fraudes E no Mundo da Bola tem as informações, é claro Da expectativa da grande final da Copa do Brasil Neste final de semana, o São Paulo, que tem a vantagem do empate Recebe o Flamengo no Morumbi E aí, será que dá São Paulo? Será que conquista o título inédito da Copa do Brasil? Vamos acompanhar também e trazer todos os detalhes aqui no JR23 Agradecendo a sua audiência, o JR23 está no ar Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito mais seguro É pensando nisso que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos E monitoramento eletrônico nas ruas Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial O trânsito da cidade vai melhorar Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca E a sua colaboração Música Música Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia, 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! Uma alegria estar aqui junto com vocês em mais uma noite no JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia. Para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região, um tema que a gente sempre fala, né, com relação aos golpes que são cometidos, não só em Franca, mas também em nossa região, de bandidos que usam o nome de empresas, usam o nome também de instituições, e isso acaba gerando aí uma certa preocupação. Aliás, durante esta semana, um alerta foi feito pela Santa Casa, exatamente em decorrência de pessoas que estão usando o nome da instituição, tentando enganar familiares e até pacientes que estão internados. Veja só. A Santa Casa de Franca divulgou um comunicado alertando a população sobre tentativas de golpe por pessoas se passando por funcionários do hospital. De acordo com o grupo hospitalar, a divulgação tem caráter preventivo e de orientação, já que às vezes são registradas ligações para a Santa Casa de pessoas solicitando informações sobre pacientes ou ligando diretamente para os familiares de pacientes, se passando por funcionários. O grupo afirmou que não fornece, não solicita quaisquer dados de pacientes pelo telefone. O hospital orienta que os familiares de pacientes não forneçam informações por meio de ligação telefônica e caso necessitem de algo, se dirijam até o hospital. Segundo a assessoria da Santa Casa, apesar das tentativas, não houve nenhum caso de pessoa que caiu no golpe recentemente. E a informação é muito importante porque agora você já está sabendo que tem pessoas se passando aí, criminosos, tentando enganar os familiares, pessoas que estão vivendo um momento difícil. Imagina, a pessoa está internada e aí o bandido tenta se aproveitar ainda de uma situação como essa, que é absurdo, realmente uma situação que você tem que ficar bastante atento. E é claro que no Jair 23, informação aqui não falta. Aliás, os cartórios do Brasil, eles criaram uma nova ferramenta para ajudar tanto o cidadão comum, como também as empresas a exatamente não cair em fraudes e golpes. Os cartórios de protesto do Brasil lançaram o serviço Avise-me para notificar empresas e cidadãos sempre que uma dívida for lançada no CBF ou CNPJ da pessoa ou empreendimento. Para receber as notificações, é preciso fazer um cadastro através de uma plataforma. As mensagens são automáticas e gratuitas. Após fazer o cadastro, as notificações são feitas por SMS ou por e-mail e enviadas caso alguma dívida seja lançada no CBF ou CNPJ da empresa, em qualquer um dos 3.760 cartórios de protesto do Brasil. A iniciativa abrange todas as formas de apresentação de dívidas, sejam físicas ou digitais, em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Para ter acesso ao serviço, é preciso assinar um termo de adesão por meio de assinatura digital gov.br, a mesma utilizada para saque de benefícios sociais e trabalhistas e que está disponível no portal de serviços. De acordo com o Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil, a intenção é prevenir golpes e fazer com que empresas e pessoas físicas saibam que está sendo lançada uma dívida e possam quitar a pendência o quanto antes. E agora a gente fala aqui no JR23 sobre um problema que vem acontecendo na nossa cidade, também na região, em todo o Brasil, na verdade. O aumento de pessoas que estão na chamada condição, em situação de rua. É um problema realmente social que afeta várias cidades, entre elas a cidade de Franca. Aliás, uma pesquisa recente foi feita a respeito desse assunto e isso também serve de informação, né, daquilo que se pode fazer para tentar reduzir esse tipo de situação e ajudar essas pessoas que acabam vivendo nas ruas. O relatório População em Situação de Rua revela que em 2022, 236 mil pessoas viviam nas ruas do país, ou seja, para cada mil brasileiros, um não tinha onde morar. O número vem 14 anos depois do último censo sobre essa população. A gente já vinha observando, né, o aumento da população em situação de rua, né, isso é visível, né, para quem circula nas cidades, mas a gente já vinha percebendo, né, por meio também do acesso aos dados, que já ocorria um incremento aí ano a ano, né, especialmente durante e após a pandemia de Covid-19, né. Homens, adultos e negros são a maioria nas ruas do Brasil. As pessoas pardas e as pretas são as que mais sofrem violações de direitos humanos. E a faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos, seguida dos 30 a 39. 62% das pessoas em situação de rua estão na região sudeste e o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior percentual deles. Três em cada mil habitantes vivem na rua. Entre as conclusões do relatório está a necessidade de fortalecimento de centros de assistência social como este e outros projetos voltados para a população em situação de rua. A ideia é, além de fornecer apoio para essas pessoas, também prevenir a situação de extrema pobreza e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. É o que espera o Carlos da Silva, que já vive nas ruas há quase dois anos, desde que perdeu o emprego de pedreiro. Ele parou de trabalhar porque está doente. Eu cheguei aqui na sexta-feira e eu estou na rua até agora, entendeu? Hoje que eu consegui vir para cá, não tenho uma casa de passagem, vou continuar na rua, entendeu? Então vou continuar dormindo, né, na rua por quê? Porque não tem vaga nos acolhimentos, nos abrigos, né? Então, quer dizer, eu não sei até quando eu vou ficar nessa situação, né? Esperando por atendimento, que agora eu estou a fim, assim, que tenha um atendimento, né, para a gente, né? Que tenha um lugar para ficar, pelo menos para a gente dormir, tomar um banho, se alimentar direito e correr atrás da saúde, né? Sete horas e dez minutos, para você que nos acompanha no JR23, nós vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência tem informações também sobre vento, sobre a área de cultura. Você fica ligado, aqui no JR23 está na boca do povo, está na palma da mão. Até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Gennaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Gennaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Gennaro. Mamma Mia, 36ª San Gennaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! E o assunto agora aqui no JA23 é sobre cultura. Aliás, nós já falamos sobre esse assunto. Pra você que nos acompanha diariamente sabe disso, é um projeto do governo federal que repassa recursos aos municípios através da Lei Paulo Gustavo. O Franca vai receber mais de R$ 2,7 milhões para apoiar artistas que muito foram prejudicados durante a fase da pandemia. Mas existe todo um processo para se fazer inscrição, cadastramento dos projetos que serão atendidos. E esse processo tem prazo. O prefeito Alexandre Ferreira, inclusive, comentou sobre isso. Vamos ver. Quem for artista, agente cultural ou produtor tem até o dia 3 de outubro para se inscrever. O edital com as regras para a apresentação das propostas está tanto no site da Prefeitura quanto no da FEAC. E olha só, para auxiliar quem deseja se inscrever e não sabe como fazer, nós montamos um posto de atendimento e um plantão lá na Casa da Cultura. O funcionamento é das 12 às 18 horas, de segunda à sexta-feira. E os interessados podem também acessar a internet e tirar dúvidas a respeito desses editais. O repasse desses recursos na ordem de 2 milhões e 700 mil é do governo federal. E podem entrar projetos, olha só, de audiovisual, dança, música, teatro, artes plásticas e visuais, artesanato, leitura, escrita e oralidade, patrimônio cultural, circo e outros projetos livres. Para saber mais você pode acessar www.feacfranca.sp.gov.br 7 horas e 15 minutos para você que nos dá o privilégio da sua audiência. Finalzão de semana está chegando, você já tem aí programado o que você vai fazer com a sua família? Ainda não? Tem vários eventos importantes. Um deles nós estamos divulgando aqui no JR23. A TV Franca é sempre parceira das entidades, sempre parceira dos eventos, né? Para causas sociais. A Festa de San Genaro tem mais um final de semana, o final de semana que encerra, é claro, essa grande festa lá na PAI, que é uma das principais entidades aqui da cidade. Então fica aí o convite para você prestigiar também mais uma edição da Festa de San Genaro. O local é totalmente familiar e por uma boa causa. Além, é claro, de comidas variadas, né? De muita coisa gostosa que você poderá apreciar lá também na Festa de San Genaro. Vamos falar agora também de um outro evento super bacana que acontece no final de semana, voltado para a música. Aliás, ele é de Franca e um dos ídolos pelo mundo todo. Tem uma apresentação nesse final de semana. Dá só uma olhada. Diego Figueiredo, francano, considerado gênio do violão e da guitarra e um dos maiores instrumentistas do cenário mundial. Indicado ao Grêmio Awards em 2019, na categoria de melhor arranjo, apresenta em Franca a turnê, a história do violão brasileiro, neste domingo, às sete e meia da noite, no Teatro Municipal. O show gratuito celebra o lançamento no Brasil do novo álbum autoral, Violão e Orquestra, que nos Estados Unidos está entre os 20 discos mais tocados nas rádios de jazz. Que bacana fica aí o convite para você. A apresentação gratuita neste final de semana do Diego Figueiredo. No próximo bloco tem as notícias do Mundo na Bola. Final de semana de grandes e fortes emoções, principalmente, sai o campeão da Copa do Brasil. São Paulo ou Flamengo? O que você acha que vai dar? Daqui a pouquinho a gente fala. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mausa para o Espírito Sportso. Música E a sua colaboração, a sua colaboração, a sua colaboração, o trânsito do Brasil, o trânsito do Brasil. A sua colaboração, o brântata, o trânsito da Chiara prendeado. A sua colaboração, a sua colaboração, o trouro deinging Terre Textura Acelnião. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia, 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! De volta aqui no JR23, trazendo as informações também do Mundo da Bola, pra você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região, destacando aquilo que agita também o final de semana no mundo do esporte. Já coloca as imagens na tela, porque é claro, um finalzão de semana, mais do que marcado pela ansiedade, né? Mais do que marcado pela ansiedade, principalmente pro torcedor São Paulino. Por quê? Porque o São Paulo ainda não tem o título da Copa do Brasil. Tá perto de conquistar, mas precisa fazer a sua lição de casa. recebe o Flamengo no estádio do Morumbi, completamente tomado, com o apoio da sua torcida. Leva uma vantagem, já que venceu a primeira partida da decisão por 1x0 lá no Maracanã, e o São Paulo joga pelo empate. O Flamengo precisa vencer por um gol de diferença pra levar pras penalidades, mais de um gol de diferença pra ficar com o título de uma forma direta. Mas o São Paulo, ele concentra todas as suas forças e expectativas na conquista desse título, que vale não só um caneco que não tem na galeria da equipe do Tricolor, mas também vale muito dinheiro e uma vaga na Taça Libertadores da América. A determinação é tão grande que o técnico Dorival Júnior falou sobre isso. Olha, eu não tô trabalhando nessa equipe há um mês atrás. Eu tô trabalhando desde o dia 20 de abril, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu tô condicionando cada um deles pra que se preparassem, porque nós chegaríamos a uma decisão. Graças a Deus, acabou acontecendo. Eu não tenho dúvidas que estaremos muito atentos em todas as situações possíveis. Agora, é um jogo. É um jogo e tudo pode acontecer. Principalmente com uma equipe tão qualificada como a equipe do Flamengo. Então, nós temos que ter todos os cuidados possíveis. Em razão disso, que nós estamos trabalhando com muita intensidade, pra que não voltemos a repetir alguns erros que já aconteceram. Os próprios jogadores pontuam. Nós estamos aqui X tempo e já aconteceram várias situações. E nós não queremos que se repita. Então, se concentrem, se preparem, treinem, se entreguem e no dia da partida se dediquem. Como no momento em que acabou a partida lá no Maracanã, com jogadores estafados, deitados dentro de campo. Aquilo representa o seu torcedor. Não importa se ganhamos, se empatássemos ou se tivéssemos perdido. Aquilo é entrega. Aquilo é comprometimento. Aquilo é valorizar a camisa de São Paulo. E é aquilo que o torcedor vai querer ver no domingo. O seu time se entregando em campo, em busca do melhor resultado possível. E é claro que na segunda-feira a gente traz todos os detalhes pra você da festa. Quem será que vai fazer festa? Torcedor São Paulino ou torcedor flamenguista? Jogão, hein? Que agita o final de semana. É claro, no Mundo da Bola, a Copa do Brasil, que é uma das competições também muito desejadas, principalmente pelo valor financeiro de premiação que a gremiação acaba recebendo. Pro São Paulo, vale muito mais do que isso. Pro Flamengo, que é o atual campeão, com o Dorival Júnior, na verdade, é claro que vem toda uma série de problemas, de discussões, de bastidores envolvendo a equipe do Flamengo. Mas vamos acompanhar tudo e na segunda-feira a gente traz todos os detalhes pra você. Quem tá se preparando pra entrar em campo daqui a pouquinho e vai enfrentar nada mais, nada menos do que o líder do campeonato, é o Corinthians. A gente tem aí as imagens pra você que nos acompanha no JR23. Hoje o Corinthians tem 27 pontos, é o 14º colocado no campeonato. Em 23 jogos, a equipe do Timão precisa da vitória contra o Botafogo, que lidera a competição e vem de derrota e também precisa de uma vitória pra dar aquela acalmada, já que vacilos podem alimentar a esperança daqueles que estão logo atrás, né? De aproximar da equipe do Botafogo, que já vinha sendo apontado como campeão antecipado. Mas é aquela conversa, né? Só acaba quando chega a última rodada. Então é um jogo realmente marcado também por muitas emoções. Já com as imagens, nós temos também imagens do Santos, que tá um pouquinho mais aliviado. Depois da vitória conquistada, o Santos só volta a jogar no dia 1º de outubro, quando vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Vai ter um tempo ainda pra fazer um trabalho importante com os seus jogadores de recuperação. A equipe do Santos que vive também aquele drama, já que ocupa hoje a 17ª colocação. Então, soma apenas 24 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, o Santos estaria entre os quatro rebaixados para o ano que vem no Brasileiro da Série B. Mas o técnico, que até então é interino, Marcelo Fernandes, falou a respeito dessa situação. Se ele continua ou não continua no comando, como que foi o bate-papo com a diretoria, né Marcelo? Assim, o que foi tratado comigo da diretoria por nosso executivo de futebol, que eu virei aqui hoje como interino e isso é perfeitamente normal pra mim. Sabemos o que o clube pensa pra essas próximas rodadas e nós estamos aqui pra ajudar o Santos. Eu falo sempre isso. Pra mim é indiferente a posição que eu tiver. Aonde eu tiver, eu vou dar tudo o que eu tenho de mim pra conseguir o melhor pra esse clube que eu tanto amo. É isso aí. Final de semana à vista. E é claro que o JR23 fica por aqui e nós voltamos na segunda-feira com muito mais informações. Um final de semana abençoado pra você. Obrigado pela audiência, a companhia de todos os dias aqui no JR23. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem!